E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vlog de produção de um joguinho de três peças de coruxa. É a tampa do vaso, a pé do vaso e o tapete da pia. E antes de começar, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar e compartilhar. Lembrando que esse aqui é mais um do nosso projeto Realizar um Sonho com Crochê. E eu vou estar, nesse vídeo, eu vou estar mostrando o peso e por quanto eu estou vendendo, o quanto eu gastei de material. E vamos lá, mostrando cada peça. Esse foi uma cor do fio Cru, ó. Eu utilizei um cone de barbante de cada um, do Cru e do Marrom Claro. E eu vou estar aqui mostrando pra vocês os pesos de cada um. E isso aqui foi o que sobrou, ó, de cada um. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o tapete do pé do vaso, ó. Como ficou desse jeito. Ficou muito bonitinho, ó. Bem arrumado, bem organizado. E essa aqui eu coloquei uma pérola pra fazer o olhinho, ó. E o bico também, ó, como eu fiz o olho. O rostinho da coruja, ó. Fiz com um encaixe para o pé do vaso também, porque eu acho que é muito importante colocar o encaixe. E aqui, ó, nessa intercalada, eu coloquei um cordão com dois fios. Fiz isso em todos os outros. E aqui, ó, vou mostrar agora o tapete da pia. Ficou desse jeito, ó. Nesse modelo aqui, ó, como ficou as costas, ó. É bem organizado também. E depois eu vou estar mostrando ele no chão como ficou, ó. Esse aqui, ele não tá um tapete super grande, mas é um tapete muito bonito. Ficou o tapete do pé do vaso, ó. Eu já tô mostrando as peças prontas. Não fiz o vlog do começo, porque esse aqui eu já preferi mostrar pronta. E aqui tá, deixa eu tirar aqui as outras, a tampa do vaso, ó. Eu fiz dessa forma a tampa do vaso. Eu coloquei a teia, a aranha, teia de aranha, como diz. Comecei aqui com dez correntinhas, depois fiz uma carreira com nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e uma. E aqui eu fiz nelas apenas pontos juntos. Aqui, ó, eu fiz o tamanho regulável, que você pode tá amarrando se precisar de maior ou menor, apertando mais, ó. E aqui, você dá uma amarradinha. E vou falar também do bico do nosso trabalho, que foi dessa forma que eu fiz, ó. Um bico simples, que eu estive utilizando nesse trabalhinho. Onde eu fiz três pontos altos, três correntinhas e um picô. E três pontos altos. E aí, ó, prendi no meio aqui das correntinhas de separação, da lateral. E ficou dessa forma, esse bico aqui, ó. Eu trabalhei a parte da tampa do vaso que a gente prende, dessa forma, na parte que fica aqui, ó. Ao contrário da cabeça da coruja. Porque caso o levante, vai ficar assim, ó, quando você deitar. A coruja vai ficar de frente pra você, quando você entrar na tampa do vaso. Então, ficou dessa forma. Ficou três peças. E agora, a gente vai pesar cada peça. Dobrar aqui direitinho, pra pesar na nossa balança. Quanto ficou, quanto eu gastei de barbante em cada peça aqui, ó. Eu vou ligar aqui minha balança. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela bem dobradinha aqui. Sem suporte. É, pesou 283 gramas a tampa do vaso. Agora, eu vou pesar pra vocês, é... Quanto ficou o tapete do pé da pia. Quanto mais dobradinho, melhor. 278. 283, 275. E agora, eu acredito que o mais leve é esse aqui, que é o tapete do pé do vaso. Vamos ver quantas gramas ele ficou. 233. Vou ver se eu consigo colocar todos aqui e ver quanto eu gastei de barbante com as três peças. Ou seja, é... Eu gastei 788 gramas. Não foi nem um quilo de barbante. Então, dá pra dizer que com menos de um quilo, você faz um jogo de corujinha desse. Claro que aí, você vai... É... Depende da quantidade de peças que você vai fazer. Por exemplo, eu fiz essa aqui com três, mas se eu tivesse feito a caixa do... A capa da caixa acoplada e da... E o porta, papel higiênico, provavelmente iriam ficar o quilo, né? O quilo fechado. Então, essa cor aqui é a cor cru com a cor marrom claro. Eu utilizei essa agulha aqui, ó. Que é a agulha de número 3 milímetros, ó. E o que sobrou, vamos ver aqui quanto sobrou, ó. Do marrom sobrou 125, mais o desconto do cone. Aí, você tira o cone que é 51 gramas. 52 gramas. E aqui sobrou 125. Pouco menos de... De... Então, de 600 gramas, sobrou 73 gramas. Deixa eu ver agora quanto sobrou do cru. Aqui deu 178. É... 178 menos os 40... 178 menos 51 vai dar 127 gramas. Então, sobrou mais do cru do que do... É... Do marrom claro. Mas olhando assim, visualmente, já dá pra perceber que... Quando a gente faz essa parte aqui dos leques, é... Consome bem mais barbante do que essa parte do cru aqui, que é feita toda de correntinhas, ó. É... Lembrando que com o passar do tempo que você vai utilizando, que ele vai pegando o jeito, essas correntinhas aqui... A tendência é ficar dessa forma, ó. A redinha. Então, agora eu vou tá mostrando pra vocês no piso como ele ficou. E assim ficou. Esse aqui é o tapete do pé do vaso. Essa aqui é a da tampa do vaso. Esse aqui é o tapete da pia. Lembrando que os tamanhos são diferentes. Os tamanhos da cabeça e o tamanho do tapete também. Ó. Esse aqui é um pouco menorzinho, que é a da cabeça da coruja da tampa do vaso. E essa aqui é do mesmo tamanho que essa daqui, ó. Então, pessoal, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. É a minha produção do meu jogo de banheiro de coruja. E a minha produção do meu jogo de banheiro de coruja. O que acontece aqui na plagueскаяTs, a minha função do meu jogo de banheiro de coruja. Enquanto isso que eu tesso que o teu lado é isso que eu vouенные o Garrett. Então, eu vou deixar aqui novamente. E a minha 3ª.